Opa, salve salve família, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal. Galera, e nesse vídeo vamos falar um pouco mais de Dungeon Hunter 6, jogo esse que eu já trouxe vídeo aqui no canal falando do desenvolvimento do sexto título desse incrível RPG da Gameloft e finalmente o seu sexto título está chegando, mas como eu expliquei para vocês também, ele não está sendo desenvolvido pela Gameloft, mas sim pela Got Games, que é uma nova desenvolvedora e pegou os direitos, comprou da Gameloft e está trazendo a versão de Dungeon Hunter 6 e eles garantiram, inclusive vocês vão ver, já já vou mostrar aqui para vocês uma gameplay que inclusive rolou na Gamescom 2023, uma gameplay real do jogo rodando no mobile, para nós analisarmos e vermos um pouquinho mais como que está justamente o jogo e também vou trazer para vocês a data de lançamento do jogo, aonde finalmente o jogo vai chegar em acesso antecipado para mobile. Então o vídeo está muito bom, vamos olhar a gameplay real do jogo, vamos comentar um pouco mais sobre o jogo, sobre vários aspectos e também trazer para vocês essa data de lançamento do jogo e os países também que ela vai estar chegando, ela não vai ser global, mas eu vou explicar tudo para vocês sobre esse jogo incrível. Só para resumir aqui para vocês, então o jogo está sendo lançado pela Got Games e não pela Gameloft, mas com o mesmo IP, que significa que nós teremos aqui basicamente a mesma Range Engine gráfica, então praticamente ali o mesmo autográfico, então uma continuação direta de Dungeon Hunter 5 com a mesma pegada, com o mesmo estilo para não fugir daquela filosofia do jogo, daquela essência de Dungeon Hunter, beleza? Só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscrevam no canal, sem mais enrolação, bora de vídeo, galera. Então a gente vai estar aqui, começar a estar vendo aqui a gameplayzinha para estar dando uma olhada um pouco melhor, de como está ficando essa gameplay, a gameplay já real, jogada no mobile, inclusive ela esteve presente ali na Gamescom 2023, foi apresentada essa gameplay. Então vamos lá, galera. Eu vou deixar rolar aqui para a gente estar dando uma olhada, e ela já começa, a gente está dando uma olhada, a gente começa ali a escolher classes, aqueles lances bem parecidos realmente com o Dungeon Hunter 5. Temos ali mago, temos o guerreiro, está vendo? E está em inglês já, isso é muito interessante. O jogo vem com a mesma pegada, é um hack and slash, muito da hora. Aqui o começo do jogo, já começamos a ver que esse gameplay aqui é com a maguinha inicial, está vendo? E ela começa com um único botão dedicado ali, para atacar, mas eles formam vários combos, né? Ele dispara, conforme você vai fazendo a sequência, ele utiliza dois, três cliques ali, ele já vira três combos, né? Aí já ganhou a primeira habilidade, e já sobe level rápido também, vem vários inimigos. Como vocês podem ver, é uma jogabilidade livre, tá? É um action RPG, é um hack and slash de verdade. E vocês já perceberam aqui que ele está com a cara de Dungeon Hunter 5 mesmo. Então ele vem na mesma pegada, aliás lembra muito, né? Dungeon Hunter 5 aqui, até mesmo a layout aqui das habilidades, está muito semelhante ao quinto jogo, tá? Ó, chegou aqui no baúzinho, a personagem pegou. Olha que tranca, já pegou o primeiro equipamento e já jogou, já acumulou mais uma habilidade. Então o terceiro botão de habilidade ali, no caso um botão é o de ataque dedicado normal, né? Ele não chega a ser a habilidade da personagem, né? Lembrando que na Gamescom, mesmo na live da Gamescom, na live da empresa, né? Do Dungeon Hunter 6 na Gamescom, tem ali uma gameplay muito mais extensa. Esse aqui é o primeiro chefe, galera, ó. Olha que chefão insano, mano, ó. E ali como tem a personagem, tem movimentação rápida, ela já pegou a dash, né? Já justamente poder desviar dos ataques do inimigo, aqueles ataques pré-defendidos. E pra você que jogou Dungeon Hunter 5, que é um clássico, né? Um dos melhores da saga da Game Loft, vocês percebam que o jogo está muito parecido, cara. Não tem nada de muito diferente aqui. O jogo realmente está muito parecido. Está bem idêntico, aliás, ó. Olha o chefão ali com o seu HP, que tem vários níveis, tá? Pode desvencilhar do ataque, pode usar o dash, pode se movimentar. Cara, eu sou muito fã de Dungeon Hunter, cara. É assim, essa gameplay que me lembra muito o 5, muito o 5 mesmo. Então meio que está cumprindo aí as promessas da desenvolvedora, né? De seguir, basicamente, e continuar, né? O legado que foi Dungeon Hunter 5, tá? E já já vou falar com vocês também sobre o lançamento do jogo. Vou analisar um pouquinho essa gameplay aí. E no finalzinho dela, a gente fala sobre data de lançamento. Também foi divulgada a data de lançamento do jogo. Do acesso antecipado, tá? Ó, aqui a personagem continua. O cenário ali, aquele cenário realmente bem no estilo mesmo. De Dungeon Hunter 5. Eu tô falando muito o 5 porque a gente tem que fazer uma comparação. Até porque foi prometido algo muito semelhante à continuação direta do 5. E é isso que nós estamos vendo aqui até o momento, né? Ó, ataque bem padrão. Elimina vários inimigos. Já pegando a graninha do jogo ali, a moedinha do jogo. O jogo tem gacha também. E aí tem o lance da monetização, que eu não quero entrar nesse mérito também. Mas é um gacha. Vai ter esse lance de monetização, né? E sabe como é que funciona, loot box. Enfim, né? E é isso aí. A gente precisa aguardar realmente o lançamento pra falar. Eu não gosto muito de falar nisso. Mas eu preciso comunicar a vocês que é um gacha. Tá? Então ali temos tiro de gacha, aquele lance todo. Pra tá conseguindo personagens, ó. Ele tá mostrando os personagens ali. Como vocês também deu pra perceber aqui. Nós não temos aqui um jogo feito numa engine, sei lá, bem atual, assim. Ele vem realmente na mesma engine gráfica de... Mesmo outro gráfico, né? Aparentemente de Dungeon Hunter 5 também. Ele não tem... Não é um gráfico ruim. Longe disso tá muito bonito. Mas ele não vem com as novas mecânicas, né? Com novos elementos gráficos da nova geração de gráficos pra mobile. Isso é um fator muito bom. Porque provavelmente aqui vamos ter um jogo que vai rodar aí até numa caixinha de fósforo. Isso é maravilhoso. E ainda assim tendo gráficos bem convincentes. Gráficos realmente bem ok. Que é outro ponto bem legal também, galera, ó. Aqui umas cinemáticas bem legais também. As cinemáticas estão simplesmente incríveis, né, mano? Bem legal, ó. Já mais um chefão ali. E aí vira tipo arena, né? E pra enfrentar o chefão. Os chefões vão ficando mais difícil com o teu correr do tempo, tá vendo? Ali já as habilidades... Só tem um slot, dois slots pra liberarem, né? Ela tá com habilidade, a dash. Essa aqui... Lembrando que isso aqui é uma gameplay com a maga, né? Mas tem outras gameplays também com outras classes aqui. Que de repente seja interessante. Eu tava curioso justamente pra ver as gameplays reais do jogo. Aqui é sendo jogado de fato no mobile, tá, galera? Não é uma gameplay renderizada, não é uma gameplay feita, tá? Isso aqui é realmente rodando no celular. E isso realmente... Isso sim é algo importante pra trazer pros fãs e pra quem tá aguardando o jogo. É realmente o jogo sendo jogado ali no mobile, na plataforma. E isso sim é algo legal, tá? Ó, ali pega as recompensas. Já subiu mais level novamente, ó. E, cara, tá muito idêntico, cara. Eu tô curtindo muito isso aqui, cara. Tá muito da hora, moleque. Aí aqui é o Summon, como eu expliquei pra vocês, né? Galera, é o gatiezinho, ó. Aí aqui ganha uma nova personagem. Ganhou uma arqueira SR, ó, nessa gameplay aqui, quem tava jogando, né? Aí tem os 10 Summons. Tem o único grátis ali. E aí é ver como é que vai funcionar, né? O lance dos Summons, né? A grande do jogo ali são, ó... Outros personagens. Pode jogar até com mais de um personagem. Trocar, né? Durante a gameplay, tá? Essa gameplay aqui já está totalmente em inglês também, tá? E, cara, bem... Tá muito da hora isso aqui, mano. Tá muito sano, mano. Muito mesmo. Tá bem incrível, mano. Não, aí aqui continua, clica pra continuar, né? Você tem um menu pra mexer, pra editar personagem, pra melhorar a personagem, tá? E você depois pode clicar e ir pra missão, né? Seguir a história do jogo. Ele, apesar de ser um MMO, né? Podemos dizer assim, ele é um Hacking Slash. E apesar de ter gráficos, assim, bem fantasiosos e tudo mais, ele tem uma pegada tipo Diablo, por exemplo, tá? Perceba que ele é um action, o mesmo estilo de Diablo. Ó, os chefes ali, o combate do jogo em si, se você for ver, Dungeon Hunter. Ele tem essa pegada meio Diablo de ser, tá? Você pode ir avançando na história e vão ter as missões secundárias pra você conseguir recursos. Então, ele mistura, né? É bastante... Ele é um action RPG, na verdade, tá? E é bem interessante o seu estilo. E aí, esse sexto título, ele também vem com uma história que segue o quinto, tá? Segundo a desenvolvedora. E aqui tá mudando apenas, né? A desenvolvedora, né? Que é a Got Games, que pegou os direitos, mas utilizando o mesmo IP. Eu falei isso outra vez. O mesmo IP de Dungeon Hunter 5, praticamente. Então, ele vem o quê? Com as mesmas mecânicas, o mesmo sistema de evolução, o mesmo layout, o sistema de progressão, as habilidades, enfim. Então, ele basicamente é um copia e cola, né? Teve algumas poucas mudanças pra essa gameplay aqui. Mas nós temos, vendo aqui, muito claramente, Dungeon Hunter 5 aqui. E é lógico, com algumas melhorias gráficas. Não tão assim. Mas algumas melhorias gráficas, mas de resto tá muito semelhante, cara. Tá muito parecido, mano. Vai, provavelmente, terá os modos multiplayer, como os outros Dungeon Hunters também tiveram. Só espero que ele tenha o mesmo sucesso. Ele que também se saia bem, como os outros, que apesar de ser um free-to-play, ter monetização, ele foi muito bem aceito. A galera curtiu bastante, joga até hoje, até. Então, tomara que esse sexto também venha nessa pegada, que a monetização seja um pouco mais branda, né? Mais leve, seja praticamente idêntico aos outros, né? Pra quem jogou. Mas, cara, achei muito da hora essa gameplay. Tá muito solta, tá muito fluida. Mostra realmente ali um jogo bem pronto, tá? Já realmente, aparentemente, nos seus ajustes finais pra ser lançado. E, praticamente, cara, tá realmente muito da hora, muito interessante. E agora, falando um pouquinho, enquanto rola um pouco mais a gameplay pra vocês. O jogo já tem uma data de lançamento prevista, como já tinha dito pra vocês, tá? Ele vai ser lançado em acesso antecipado no dia 13 de outubro, mano, de 2023. Ele vai chegar como acesso antecipado, não lançamento oficial ainda, apenas em alguns países europeus. Estados Unidos, Canadá, se não me engano, tem outros também. Mas, Estados Unidos, é certo. E, com isso, provavelmente, nós vamos poder conseguir estar jogando o game. Com certeza, ainda não é um lançamento oficial ou global. Mas, depois desse acesso antecipado, muito provavelmente, deva já anunciar o seu lançamento oficial, que ainda virá esse ano. Ah, beleza. Vai chegar no Brasil, vai ver português, legendas, não sei, tá? Não tem nada relacionado a isso por enquanto. Possa ser que, quando chegar oficial no Brasil, venha em português, mas esse ainda não é o ponto. O ponto é, finalmente, a chegada dele no mobile oficial, né? Sim, sim, em eventos como esse, onde algumas pessoas puderam testar, mas sim, de maneira oficial no mobile. Então, dia 13 de outubro, galera, acesso antecipado na Play Store dos Estados Unidos e Canadá, se não me engano, e outros. Mas, alguns outros países europeus aí, o Brasil não está incluso, mas, dessa forma, vai ser um acesso antecipado. Então, não terá esse lance de chave, de nada. Provavelmente, nós poderemos testar o jogo. Eu estou muito ansioso para testar. E, até lá, qualquer outra grande novidade eu trago para vocês, mas as principais foram essas. Já vimos o jogo rodar, gameplay oficial do jogo, e já temos agora essa data de lançamento aí do seu acesso antecipado. Em relação ao jogo, eu curti bastante essa gameplay, mostrou bastante do que a desenvolvedora prometeu, né? Que seria um jogo muito parecido com o Danger Hunter 5, que seria bem fiel, que seguiria a história. E, realmente, pelo que nós pudemos observar, o jogo está bem fiel à quinta versão do jogo. E, também, pelo que eu pude perceber, vai estar bem leve. E, o mais importante, rodar em muitos aparelhos, isso é o mais importante. Então, curti, estou animado, e agora eu esperava poder finalmente jogar e testar realmente jogando aqui com vocês, beleza? Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus. Fui, galera.